E hoje o Jornal da Cidade inicia uma rodada de entrevistas com lideranças que também tem um importante papel no desenvolvimento da cidade. Os representantes das associações de bairros de Paracatu participarão conosco aqui para falar sobre o bairro, que representam como presidentes quais os desafios, conquistas e expectativas para o próximo ano. Estamos recebendo aqui Maria Aparecida, presidente do bairro Novo Horizonte. Seja bem-vinda à TV Minas Brasil. Obrigada, Thalita. Bom dia. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o bairro Novo Horizonte. Em qual situação, em linhas gerais, em qual é a realidade desse bairro hoje? Bom, eu sou suspeita, né? Moradora, muitos anos. Nosso bairro, graças a Deus, ele é bem desenvolvido. Falta alguns comércios ainda no local, né? Mas assim, está bem desenvolvido. Em vista de muitos bairros por aí que a gente vê. E essa semana, Cida, um projeto foi lançado pelo prefeito Igor Santos, o projeto Paracatu Avançar. Como você vê esse projeto? Na sua opinião, ele beneficiará também os moradores do bairro Novo Horizonte? Olha, um projeto maravilhoso. A expectativa é muito grande, né? Para a maioria dos bairros de Paracatu. É uma coisa que a gente estava esperando, né? Para o desenvolvimento econômico de nossa cidade, né? Nosso município tem muito a crescer. Eu sou suspeita a falar disso, né? Eu faço parte hoje da gestão do prefeito Igor Santos. E estamos aí com uma boa expectativa. A cidade em si, o nosso bairro, na verdade, ele não será contemplado nesse projeto. Ele é um projeto estadual, né? Sim. Mas, assim, já está... Ele foi anunciado juntamente ontem com o projeto Avançar. Mas é uma obra separada, né? Mas o bairro também será contemplado. Será contemplado com a unidade do PSR do bairro Novo Horizonte. Que a gente está numa espera já há 13 anos. É uma solicitação antiga, então, dos moradores. A nossa unidade do PSR do Novo Horizonte, ela funciona em casa alugada, né? Que não está adequado, né? Para atendimento da saúde para o nosso bairro. Então, os moradores do Novo Horizonte, nesse momento, eles esperam a construção de um poço de saúde, de uma UBS, né? Unidade Básica de Saúde, que atenda aos moradores. A expectativa é essa. A expectativa é essa. E estamos aguardando o prefeito Igor Santos, né? Na comunidade, com o projeto dele, né? Em todos os bairros. E, assim, a expectativa do bairro Novo Horizonte é que ele vá lá dar a notícia pessoalmente. Certo. Vocês estão aguardando também a presença do prefeito, dos secretários, com aquela visita que o prefeito está fazendo. Nós já mostramos aqui até esse projeto, né? Que ele está indo aos bairros da cidade para conversar com a população, juntamente com os secretários e alguns vereadores. Vocês estão aguardando ainda? Sim, estamos aguardando ele fazer o comunicado para nós, moradores. E, Cida, o que você colocaria como conquista do bairro Novo Horizonte hoje? A conquista hoje, no bairro, a gente sabe que teve outras gestões, né? Lá das associações, que foi um trabalho muito bom para o bairro. Porque eu conheço o bairro ali desde quando ele era, né? As ruas sem asfalto, né? A meia porta mesmo era uma cratera imensa. E hoje a gente está bem avançado. Assim, tem algumas obras que estavam paradas, né? Que é o caso da tão sonhada quadra do bairro Novo Horizonte. Mas está finalizando, graças a Deus. Falta a iluminação, né? E também o piso que será finalmente terminado. Logo, logo teremos essa inauguração. Que bacana! E nós vamos acompanhar. E o que você vê hoje como desafio para o bairro? O que você vê como solicitação dos moradores? Já que você está próxima ali aos moradores, também é moradora. Então, uma solicitação muito grande ali é a questão da grota. A gente tem uma grota lá que ela é uma vazão entre o nosso lado de Fátima, né? O bairro nosso lado de Fátima e o bairro Novo Horizonte. Então, assim, ali precisa de um manilhamento, né? Porque toda vez que chove ocorre essa inundação. Então, também é outra obra, né? É um problema que atinge... Que é um problema que atinge a todos ali, a maioria. Atinge três bairros. É o JK, o Nossa Senhora de Fátima. Já começa pelo JK. E o Novo Horizonte. Nós até já fizemos matéria lá. O Cláudio foi acompanhar o nosso repórter. Porque, realmente, na época de chuva, ocorre uma inundação. Sim, inundação. E, assim, a limpeza eles fazem, né? Quando a gente solicita. Mas a gente precisa fazer essa obra urgentemente. Que bacana. E nós vamos passar essas demandas também para a pasta do meio ambiente, né? Para a Secretaria de Obras também. Solicitando uma resposta, vendo o que está previsto aí para esse local. E nós temos alguns minutos, Maria Aparecida, para as suas considerações finais. Então, você falou sobre o projeto Avançar. Sim. Eu estou maravilhada, né? São muitas obras que estão vindo para Paracatu, que vai ser muito bom. Vai desenvolver bem o município, né? A nossa cidade. E, igual, no caso dos PSF, tem a unidade do PSF do JK, né? Sim. Que é também um antigo sonho dos moradores. Eu até ouvi muitos comentários que estão falando que já tinha unidade, foi para o nosso Avançar de Fá. Mas era uma unidade igual a do Novo Horizonte, alugada, né? Sim. Um espaço. Então, o município, ele irá, né? Com isso, com essa construção, ele vai conseguir arrecadar mais, né? É um ganho para toda a população. E tem os outros bairros, né? Que ainda não foram contemplados com algumas obras, né? Que serão, no caso. E, com certeza, né? E está no plano de governo, com certeza teremos outras obras também. A expectativa é boa para esse projeto. E eu tenho, assim, um imenso prazer, sabe? De participar, de estar buscando pela comunidade, né? Eu tenho as amizades com os presidentes de barra e tudo. É bem gratificante, sabe? Você saber que você está correndo atrás de um problema, na verdade, né? Da comunidade que vai ser solucionado. Eu estou muito satisfeita. Que bacana, Maria Aparecida. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada a eu. No Jornal da Cidade, na TV Minas Brasil. Valeu?